Tem que estar de muito tato, Estela. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Você não sabe. É por isso que eu tô te avisando. Doutor Alberto, o eterno bem-feito. Para com isso. Eu tenho que acreditar que eu tô com ciúme, tudo bem, mas... Ciúme, você? Pra todos os efeitos, ele ainda é seu marido. Eu amo você, Estela. Não vai adiantar nada você provocar o Ismael. Mas é sua filha. Ele nunca deu a mínima pra ela. Ela tem que ser orientada. Mas eu acho... Alberto, eu agradeço a sua boa intenção. Eu só quero ajudar você. Alô, não me diga. O que ela tá pensando em fazer? Não, amanhã mesmo. Amanhã eu passo aí. Tchau. O Ismael voltou. O marido é Estela? Estela quer morrer, coitada. Mãe, tá ouvindo o som? Pior é a Bia, que tá encantada com a volta do pai. Contanto que isso não acabe aqui dentro, interferindo na sua vida. Na minha vida, dona Guilhomar. O problema é dela. Resumo do capítulo 49, que irá ao ar na segunda-feira, dia 17 de junho. Guilhomar trata mal Raul e Andressa. Maroca coloca a parte de castigo até que ela encontre a aliança de Théo. Guilhomar provoca Raul. Alberto encontra Ismael na casa de Estela. Bia briga com a mãe por causa do pai. Théo diz a Dinah que vai à Brasília e ela finge não se importar. Théo fica intrigado com a postura de Dinah. Dinah liga para Aristide e pede para ele fazer um relatório completo da viagem de Théo. Dinah é abordada por um rapaz na porta do aeroporto. Para fugir dele, ela sai com o carro. O rapaz a segue. Otávio que viajará para São Paulo, viu tudo e vai atrás deles. Otávio salva Dinah. Raul conversa com Alberto sobre a postura de Guilhomar. Raul pede ajuda a ele. Dinah e Estela jogam as cinzas de Alexandre no mar. Luísa diz a Mauro que Carmen quer deixar a locadora. Dudu procura Dinah e diz que a odeia. Bia conta a Ismael que Dinah contratou um detetive para seguir o Théo. Gente, vai começar a pior fase dessa novela. Que a Bia com esse pai chato. Tudo é meu pai, meu pai. Ai, eu sago. Essa garota não suportava. Tipo as filhas de Manuel Carlos, eu sago. Então, mas e aí? Comentem o que vocês acharam da chamada. Do resumo do capítulo de hoje da novela Viagem. Que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Mais uma vez eu peço. Se você gosta dos nossos vídeos. Se você quer apoiar o nosso canal, é muito simples. Basta você se inscrever no nosso canal. Ver os nossos vídeos. Comentar bastante. Deixar seu like. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do canal. Isso é muito importante. Ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. E possamos atingir as marcas de 10 mil, 30, 50 mil vídeos aqui no SOS Novelheiros, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!